Alexandre Ferrari, pode abrir. Boa tarde, Ferrares. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o que o Atlético pode ter de vantagem ao ter uma semana livre, quase nove dias de preparação para o Clássico, e sabendo que o adversário vai ter dois jogos nesse período até a disputa do Clássico. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. Então, cara, eu acho que é justamente o que você falou. Essa semana que a gente tem para preparar, eu acho que é uma semana muito válida para a gente, porque a gente vai poder descansar um pouquinho. Eu acredito que a gente vai chegar mais descansado que eles no jogo, obviamente, porque, como você disse, eles tiveram um jogo, acho que foi ontem, e vai ter mais um jogo nessa semana. Então, eu acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor. Vamos estar jogando em casa, eu acho que a gente vai ter que impor o nosso ritmo. E, como eu disse, eu acho que a vantagem é exatamente essa, a gente ter descansado mais e ter mais tempo para trabalhar também, o que o professor passar para a gente na semana. Natália Freitas. Ferrares, boa tarde. Todo mundo sempre destaca a importância da sua função tática. Você ajuda muito ali na recomposição, na marcação também. E o último gol que você marcou foi em setembro, no jogo contra o Atlético Mineiro. você se incomoda com esse jejum de não fazer gols, apesar de não ser a sua função de ser aquele artilheiro, mas você se incomoda desse jejum aí, já de dois meses sem marcar gol? Boa tarde, Natália. Então, acho que incomodar, acho que incomodar não incomoda, mas assim, eu tento me policiar bastante nessa questão, que eu sou um jogador bastante tático, mas a gente sabe que jogador atacante ele precisa estar fazendo gol sempre. Então, acho que eu tento me policiar mais nisso. Está chegando mais na área do adversário. Tento estar trabalhando isso aí também na semana, mas é uma coisa que eu deixo um pouco de lado também, porque eu acho que fazendo meu papel ali, eu acho que eu fui titular desde o início do ano, então isso pode incomodar, mas também no outro ponto, isso, eu sendo jogador assim, me ajuda bastante, entendeu? Sendo jogador tático assim. E pode estar compensando também o outro lado que joga o Jantz, que é um jogador mais agudo. Mas, como eu disse, eu tento estar melhorando isso aí, que eu sei que eu fazendo mais gols e aparecendo mais na frente, eu acho que vai dar um up legal aí. Juliano Moreira. Terraris no primeiro turno, o Atlético era considerado favorito, e acabou jogando no estádio Aleipinheiro e perdendo pelo placar de 2x0. O Atlético hoje é dono do melhor momento, e aí eu reforço, ele ainda é favorito para o segundo turno, nesse enfrentamento, contra o Goiás, agora, no Ascioli. Boa tarde, Juliano. Eu acho que favorito não, cara. A gente sabe que clássico é um jogo muito competido, né? Independente, a gente já teve vários exemplos aí de a equipe estar melhor no momento e acabar perdendo o jogo, mas, como eu disse, a gente tem que impor o nosso ritmo, a gente vai estar jogando em casa. Acredito que a gente está num momento muito legal, a gente vem de bons jogos, mas, como eu disse, com todo respeito ao Goiás, a gente sabe que é uma grande equipe, então, acho que a gente tem que entrar bem ligado e fazer o que a gente vem fazendo, que eu acho que vai sair o gol normalmente. William, 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 Ferrares, boa tarde. Escutando aí? De boa? Boa tarde, boa tarde. Ferrares. Beleza. A partida contra o Goiás, você acha que pode ser uma partida na qual o Atlético pode aproveitar da situação do time adversário e voltar a vencer em casa, visto que já são quatro jogos sem vitória, como mandante, né? Agora o Atlético joga com o Ancioli. A última foi contra o Bragantino na 15ª rodada pelo Brasileirão. É um confronto ideal para o time reencontrar os caminhos na vitória como mandante? Com certeza, com certeza. Ainda mais por ser um clássico, né? Ainda mais por ser um clássico. Eu acho que se a gente quer moral para continuar na competição do jeito que a gente está, eu acho que a gente tem que vencer o clássico. Ainda mais na nossa casa. A gente sabe que a gente vem pecando um pouquinho. A gente está fazendo, acho que, mais pontos fora do que em casa. Então, eu acho que esse jogo aí é primordial para o segmento da competição. E, como eu disse, a gente tem que respeitar o Goiás, a gente sabe que é uma grande equipe. Ele não vem num momento legal, mas a gente sabe que clássico é muito difícil. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que se a gente vence o clássico, a gente ganha uma moral aí para conseguir subir na tabela. Felipe, André? Boa tarde, Ferrareis. Até aproveitando um pouco o gancho da pergunta da Natália, queria ver com você duas situações. A primeira é que, desde que o Cabo chegou, a gente tem visto que o Atlético está mais organizado defensivamente. É uma coisa que ele tem destacado nos discursos dele. até por conta de ter pegado duas partidas, primeiro fora de casa, ter tido mais dificuldades, ter trabalhado melhor nesse setor que tinha sido criticado um tempo atrás. Eu queria saber se essa semana ele tem focado na parte ofensiva, em algum trabalho específico com vocês. E a segunda questão é que o Atlético tem um segundo pior ataque da Série A, só marcou 20 gols. Isso incomoda vocês? Está tendo alguma conversa nesse sentido? Vocês se cobram para fazer mais gols? Ou essa baixa quantidade de gols, mas a posição na tabela deixa tudo certo? Tem sim, tem trabalho bastante essa parte, tanto a defensiva quanto a ofensiva, mais nos finais dos treinos, para que a gente possa estar fazendo mais gols. Mas acredito que isso aí vai no decorrer da partida, vai no decorrer do campeonato, que a gente vai aprimorando isso aí. Eu sei que isso agora vai incomodando um pouco, às vezes a gente não fazer o gol ali, mas eu parto do princípio que se a gente está bem alinhado, está bem defensivamente ali, eu acho que o gol sai naturalmente. E isso está mostrando nas partidas também, que a gente às vezes faz um gol e acaba vencendo a partida por 1x0. Então ele tem trabalhado sim, tem trabalhado defensivamente também. Então eu acho que se a gente continuar dessa forma aí, trabalhar e caprichar um pouquinho mais no último passe ali, caprichar na finalização, acredito que vai sair mais gols e a gente vai continuar vencendo as partidas. Para fechar a coletiva, Alexandre Ferrari. Ô Ferraris, voltando no assunto, da minha primeira pergunta, eu queria saber se no aspecto emocional, não jogar durante a semana também influencia. Por causa de um clássico, eu queria saber se vocês vivem assim um clássico, pensam que um clássico tem que ser vencido, se vocês já tentam respirar, ainda mais por ser uma rivalidade que nos últimos anos já tem crescido aqui, o Atlético tem vencido jogos contra o Goiás com sequência, jogos como foi, por exemplo, no Goiano, que fez um 3x0. Vocês respiram um clássico mesmo não tendo jogos durante a semana de preparação? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que até mesmo eles que vão ter o jogo, é normal eles pensarem no clássico que vai ser um jogo após esse de agora deles. Mas eu particularmente, eu preferiria estar como a gente agora de estar tendo uma semana para trabalhar, porque a gente consegue acertar os erros que a gente teve no último jogo e fazer uma semana diferente, porque a gente sabe que é um confronto diferente dos outros, é um clássico. Então eu acho que essa semana ela está sendo bem feita, é uma semana diferente, a gente tem que estar mais ligado, a gente tem que estar mais competitivo nos treinos para que quando chegar no clássico a gente possa dar o máximo e vencer o jogo. Tchau! 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 Tchau.